e aí pessoal é aqui é a colocação dos leds na guitarra que está sendo feita multiscale 27k vai ser uma telecaster tradicional de 22 já foi feita a trilhazinha onde vão entrar os leds aqui é um led de chapéu aqui é um led de chapéu com dois resistores 270k da 540k no total aí vai se ligar todos em série tanto nessa quanto nessa em série, sério não, fala alerta os fiozinhos vão ser ligados direto, vão ficar todos em paralelo com uma bateria de 9 volts ela vai ter um regulador de tensão de led da cor da potência do led também esses são os próximos vídeos esses riscadinhos são as trilhas onde vão passar os fiozinhos né pra depois ter a parte da colagem junto ao braço aqui ainda tem que afundar um pouquinho mais mas tá fazendo aqui é só pra ter o molde depois vai ser riscado melhor aqui afundado com a micro-retífica com os formãozinhos né então esse é o passo 1 e passo 2 próximos vídeos vão ter mais os outros passos a continuação dela tem a colagem, os testes dela junto ao corpo e o braço dela ooo